Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma de nossas cartelas do nosso show de prêmios, no valor de R$ 35,00 a chance única, ou no valor de R$ 50,00 a dupla chance. Para adquirir a sua cartela, você pode entrar em contato com a nossa paróquia através do número do WhatsApp que vai aparecer no vídeo, na sua tela. Você pode adquirir a sua cartela e concorrer ao prêmio de R$ 25,00, ao prêmio de R$ 20,00, ao prêmio de R$ 15,00 e ao prêmio de R$ 10,00. Que Deus abençoe a sua generosidade. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Jesus para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar a Palavra que está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 54 até o versículo 60. Ouçamos as palavras do livro do Ato dos Apóstolos. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por este pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, então hoje nós trazemos para a nossa meditação este trecho do livro do Ato dos Apóstolos, que coloca em destaque o primeiro diácono, o primeiro mártir da igreja. Ele foi morto porque insistiu em pregar a palavra. Enquanto os chefes dos judeus falavam para que ele parasse com aquilo, falavam para que ele parasse de pregar a boa nova do Evangelho, ele insistia. E nesta passagem que nós ouvimos, nós podemos ver com clareza como foi glorioso este martírio de Santo Estevão. Ele viu os céus abertos, e o Pai e o Filho no alto dos céus. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele está sempre em comunhão com o Pai e com o Filho no Espírito Santo. Santo Estevão não parou de anunciar a palavra de Deus, porque ele era cheio do Espírito. E quando se é cheio do Espírito, nada é capaz de nos parar. Nem ameaça, nem violência, nem mesmo a própria morte é capaz de retirar de nós a paz que vem do Senhor. As ameaças do mundo não são capazes de deter a palavra de Deus, como não foram capazes de deter o ímpeto evangelizador de Santo Estevão. E aquilo que talvez ganhe mais destaque nesta passagem do livro do Ato dos Apóstolos, é o fato de que Santo Estevão, que foi morto através do apedrejamento, pediu ao Pai que não contasse, não colocasse como um pecado daqueles homens o apedrejamento que eles realizavam. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, aquilo que é mais importante para nós é que a outra pessoa alcance os céus, assim como nós queremos alcançar os céus. Aliás, quando a gente ama alguém, em primeiro lugar eu desejo que esta pessoa alcance os céus. Eu não simplesmente gosto dela, mas eu tomo a decisão de que na minha vida tudo o que eu faça, tudo o que eu realize, tenha como uma finalidade aquela pessoa que eu amo alcançar os céus. Assim Santo Estevão, que era cheio do Espírito Santo, ele toma a iniciativa de evangelizar onde havia risco para a sua vida. E no momento em que ele é agredido, que ele é apedrejado, quando ele está prestes a morrer, ele pede que nosso Senhor Jesus Cristo acolha o seu Espírito, e pede também que aqueles que fizeram mal a ele, não sejam culpados daquele crime, daquele pecado. Veja, isto é um grande passo, é um nível muito alto da fé. Quando a gente tem uma fé muito grande, a gente é capaz de rezar a Deus e pedir que o Senhor perdoe aqueles que nos fizeram mal. Aliás, é isto que Jesus ensina do alto da cruz, né? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Assim Santo Estevão, Deus não leva em conta este crime destes homens. Perdoa-lhes, é o mesmo sentido, é o mesmo pedido. Assim, hoje, a palavra do Senhor vem nos intimar para que nós tenhamos esta consciência. Na nossa vida, na nossa vida de cristão, na nossa vida de católico, é necessário pedir a Deus que perdoe aqueles que nos fazem mal. E veja, para você pedir a Deus que Ele perdoe aquele que te fez mal, em primeiro lugar, você também tem que perdoar aquele que te fez mal. É algo que parece que foge a lógica do mundo, né? A gente quer que aquele que nos fez mal, que Ele pague pelo mal que Ele cometeu. Mas o Senhor nos pede uma atitude superior, nos pede a virtude do perdão, de dar o perdão àquele que me fez mal. Às vezes eu empresto algo para alguém, e essa pessoa não me devolve. O Senhor me pede para que eu tenha este ato de nobreza, de rezar por ela. Às vezes alguém me tratou mal, às vezes alguém me agrediu, às vezes alguém falou mal de mim para outras pessoas. O Senhor pede que eu tire do meu coração este rancor, esta mágoa, este sentimento ruim. E isto se dá através da oração. Quando eu começo a rezar por aquela pessoa que me fez mal, porque isto que Santo Estevão, e o que Jesus Cristo fez na cruz, foi isto, rezou por aqueles que faziam mal. Quando eu começo a rezar por aqueles, pouco a pouco meu coração vai sendo transformado. Eu não sei se você já fez esta experiência de rezar por quem te faz mal, ou por quem te fez mal, mas faça. A palavra do Senhor nos ensina isto, e nos pede, além de ensinar, nos pede que nós vivamos isto, que nós possamos neste dia, então, fazer desta maneira, rezar por aqueles que nos fazem mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o bom Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.